Vou até ligar minha câmera, você quer me ver? Porra, é claro! Caralho, claro que eu quero te ver, velho! Não, calma aí, eu tô nervoso, cara! Liga, moleque! Não, agora tu vai ligar, porra! Ai, meu Deus, calma aí! Eu já apareci com o canal lá do SPK também, sabia? SPK é um pilantra, cara! Falou que ia me dar um ingresso pra BGC e não me deu! Tomou o calote, você acreditou, né? O mal do cara... Aí, ó, ligou! Calma, calma, deixa eu mostrar aqui em 3, 2, 1, vou mostrar...